Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor te retribuirá. O sentido disso aqui, se a pessoa está te desejando o mal, tem inveja de você, uma pessoa que não gosta de você, não vibre na mesma faixa dela. Ela não gosta de você, mas você na sua fé, Senhor abençoe essa pessoa, tenha dó dela, tenha inveja. Pense positivo. A Bíblia fala que a palavra tem força, e tem realmente. A pessoa fala um palavrão, aquilo tem uma força danada. A pessoa pensa negativamente, aquilo tem uma força danada. Estava contando aqui para a irmã, nosso irmão lá de Ribeirão, A mulher dele engravidou, parece que ela ficou mais bonita, né? E uma moça que trabalha com ela, olhou para ela e falou, nossa, como você está bonita. Não sei o quê. Aquela noite ela foi para o hospital. Chega lá e não acha nada, né? Passando mal, se sentindo mal, pressão normal, tudo normal. A Bíblia fala da inveja, as outras religiões também falam. Ou seja, o que você pensa com força, o que você fala, tem peso. Então, lembre-se primeiro sempre do lado positivo. Muita gente fica doente porque fica olhando para o lado negativo. Vamos novamente exercitar isso. Quem vai sair daqui vai ter o almoço. Que coisa boa. Quem vai sair daqui tem uma casa para voltar. Que coisa boa. Quem está trabalhando? Coisa maravilhosa. Lembre-se desse lado. E o resto, se esforce, trabalhe. Que Deus há de preparar para você. Agora, eu digo para servir de exemplo para vocês. Fui atleta de seleção paulista. Vocês me veem hoje com duas bengalas. Fico chorando no ombro de alguém. Fico reclamando. Não, estou aqui. E vou para outro lugar da palestra. Ainda consigo mostrar algumas coisinhas de técnica. E falar. E ajudar as pessoas. Não há ninguém entre vocês que não possa fazer alguma coisa boa para alguém. Às vezes, você não tem dinheiro. É outra situação. Como eu conheci uma pessoa. A vizinha estava doente. E ela, pobre, trabalhadora. Ela ia lá e limpava a casa da vizinha para a vizinha. Sem ganhar nada. Está dando a contribuição dela. E a vida vai melhorando. Vocês aprendem a sorrir mais. A pensar o quanto você pode ser importante na vida de alguém. É ajudar um iniciante. É dar um uniforme. Você tem dinheiro? Sobrou? Dá um uniforme de presente para alguém que você sabe que não tem. Você tem dinheiro? Tem alguém precisando de remédio? Você está sabendo? Faça alguma coisa. Que a tua vida será diferente. Com certeza. Agora, fique lá no canto. Ah, mas eu não posso comprar um tênis Mizuno. Ah, mas eu queria um uniforme desse, Kozakura. Não posso comprar. Ah, mas eu queria ter um Roy Roy. E eu não tenho. Essa é a forma errada. E aí se torna realmente feliz e faz outras pessoas infelizes. Como é que você está? Estou melhorando. E o que que vai? Ah, vai tudo melhorar. E sempre vai melhorar. Tem um rapaz que está dando aula e olhando para ele. Seis meses sem receber salário. Seis meses. Por sacanagem de determinar a prefeitura. E ele ali junto com a molecada fazendo. Ontem eu encontrei com ele no campeonato. Recebeu agora. Os seis meses. E eu... Foi para esse cara um herói. Mas apareceu gente nesses seis meses. Que deu cesta básica para ele. Ele não falou nada. A turma sabia. Todo mundo ajudou. E ele está lá cuidando das crianças. Fazendo aquele trabalho maravilhoso. Eu tenho isso como exemplo. Tudo bem? Tudo bem? Pensa em positivo. Fala em coisas positivas. Não abra a boca para falar besteira. Ah, eu hoje acordei de manhã. Já acordei com azar. Já meti o pé na beirada da cama. O ônibus já atrasou. Meu chefe já pegou no meu pé. Cheguei em casa. A mulher perguntou. Para! Puxa vida. Eu distraí aqui no pé, né? E o ônibus atrasou. Algum motivo teve. Será que eu falei com o meu chefe? Devo ter falhado. Leve a coisa para o outro lado. Porque aqui todo mundo tem motivo para ser feliz. Para rir. Só que tem que aprender. Marcelo, como é que está o negócio lá? Você é um cara que Deus só está te abençoando. Mas quando acontecer de ele não abençoar, agradeça pelo que ele fez, porque ele vai farar para você. Né? É sempre assim, viu? Fico muito contente do sucesso da Mônica. Está com a clínica dela, né Mônica? Sim, sim. Mas teve tempo que não foi assim. Sim. Não é? Mas é por aí a vida. Tudo bem? Fui passear com o irmão Kleber lá para Monte Verde. Um carro maravilhoso. A esposa, o filho, companhias maravilhosas. Fomos para um lugar lindo lá. Para mim, o simples fato de estar lá já foi uma maravilha. O Kleber queria me levar para subir em cima do pinheiro e outras coisas. Não, estou aqui sentado. Deixa eu ver os passarinhos. Ouvi os passarinhos de madrugada. Tem esquilo ainda lá. Nossa, um ar maravilhoso. Quem puder, Monte Verde. Essências de Minas é o nome da estância, da pousada, né Kleber? Um lugar abençoado. Pessoal educado. Quem puder, vá lá, viu? Vá passear. Tudo bem? E eu tenho que agradecer muito a Deus que fomos e voltamos. Tudo bem. Está certo? Então lembre-se sempre. Todos aqui têm motivo para rir. Para ser feliz, né? Mesmo o Kleber, por exemplo, que só... O Kleber não... O Kendi, que só vem quando a mulher deixa. A gente tem que agradecer. Não precisava falar, né? Poxa, velho. Mas estou muito contente. Ontem o Diego matou a pau no paulista. Não porque ele foi campeão do paulista aí, do... São Paulo Open. São Paulo Open. São Paulo Open. Mas porque ele lutou muito bem. O comentário é que ele lutou muito bem. E a gente fica contente com isso, né? De ver que só está evoluindo. Nogueira, o neném nasce quando? Sou verdadeiro, senhor. Pensamento positivo de todo mundo. Para esse neném não nascer parecido com ele, sabe? Vamos tirar a foto do Vinícius? Não, nós vamos tirar a foto do Vinícius?